A Caixa Econômica Federal, nessa reportagem que você também acompanha no nosso site, ela informa que a Caixa mudou regras e cortou a liberação de crédito consignado do Auxílio Brasil depois da derrota de Bolsonaro nas eleições. O banco também suspendeu outras modalidades de empréstimos que foram concedidas para clientes com alto risco de inadimplência. Aí o UOL teve acesso a documentos internos que indicam as mudanças na liberação de dinheiro. A lista de pessoas impedidas de contratar o consignado do Auxílio restringiu drasticamente a liberação de novos créditos. Ou seja, está mais evidente do que nunca que era algo eleitoreiro. Até muitos bancos se negaram a adotar esse tipo de crédito, Josias. É verdade. Quando o governo liberou crédito consignado para a clientela do Auxílio Brasil, havia duas percepções. A primeira é de que quem recorresse a esse crédito consignado estaria comprando uma encrenca, porque não conseguiria pagar. E a segunda percepção, essa veio da parte dos bancos, é que o risco era tão grande que os bancos não queriam emprestar, ou pelo menos os grandes bancos hesitaram muito em emprestar. De repente aparece a Caixa Econômica numa movimentação frenética, abrindo as torneiras do crédito consignado para o pessoal do Auxílio Brasil. Obviamente havia interesse eleitoral nisso. O TCU interveio, pediu à Caixa Econômica que se explicasse, e a certa altura a Caixa suspendeu a concessão, ou limitou a concessão de novos créditos, e agora a gente percebe, pela movimentação da Caixa Econômica, restringindo o consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil, a gente percebe de forma inequívoca que havia um movimento eleitoreiro. E o que falta, Diego, é alguma punição, porque não é concebível que o gestor de um banco público, e a Caixa Econômica é um banco público, haja politicamente, assim, de forma tão desavergonhada. Não é concebível isso. Então, agora é preciso, ou seria necessário que houvesse alguma consequência. Mas no Brasil, o que tem prevalecido nos últimos anos é a impunidade. Na esfera administrativa, na esfera criminal. Então, as pessoas fazem o que fazem, e aqui está muito claro o que foi feito, uma ação eleitoreira por parte de uma gestão que deveria ser profissional, de um banco público, mas fazem o que fazem no pressuposto de que não serão punidos. E eu creio que não serão punidos mesmo. Mas estamos aqui diante de um... Na prática, isso daqui é crime eleitoral. Agora, vai ficar impune.